Sei que essa distância Já não faz sentido A saudade é tanta Que eu já não consigo Ordenar a minha vida Repousar essa agonia Porém dia tudo aquilo que eu sentia Não consigo mais conter a sua falta Faço tudo pra esquecer Mas não adianta Pois a sua teimosia Quis mudar tudo que eu era Eu que tanto quis te dar A primavera Não fui eu que quis assim Foi você quem me escolheu E foi tanta indiferença Que até me aborreceu Mas agora você vem querendo Apagar a minha dor Como posso te chamar de amigas E chamei de amor Não consigo mais conter a sua falta Faço tudo pra esquecer E foi tanta indiferença Que até me aborreceu Mas agora você vem querendo Mas agora você vem querendo Apagar a minha dor Como posso te chamar de amigas Como posso te chamar de amigas Se chamei de amor Como posso te chamar de amigas Se chamei de amor Como posso te chamar de amigas Se chamei de amor Como posso te chamar de amigas